E bom rapaziada, hoje a gente vai testar uma versão mobile aqui do The Long Drive O nome desse jogo aqui é The Long Highway, é um jogo aí pra celular E eu quero destaque junto com vocês, e se vocês gostarem eu posso até trazer uma minissérie aqui Esse jogo aqui basicamente a gente tá aqui no deserto e a gente precisa sobreviver, montar carro E enfim galera, eu tinha começado o jogo aqui pra me configurar os controles aqui né Então eu configurei os controles e tal, mas agora que eu vou conferir o jogo real com vocês Então vamos dar aqui em New Game, deixa o like, se inscreve e comenta aqui se você quer uma série desse jogo aqui no canal Bom, então estamos aqui rapaziada, essa daqui é a nossa oficina, a garagem Bom, a gente tem um carrinho aqui pra gente montar, vamos verificar aqui ó, é uma carroça velha aí ó É, tem aqui o capô e tal, vamos colocar aqui as portas ó, é só chegar aqui ó, é só segurar né E encaixar aqui certinho, encaixa essa outra porta aqui Ah rapaziada, olha o motor dela aí ó, olha o motor da carroça aí rapaziada Vamos encaixar aqui também ó, será que a gente precisa encaixar alguma outra parte ou só isso daqui já tá bom Vamos botar a capinha aqui do motor né, vamos colocar aqui o capô também E encaixar aqui as rodas né, por enquanto suave Olha o carro dá até um pulinho ó, eu coloquei a roda do lado de cá, aí ele ficou inclinado Vou colocar essa roda aqui ó, não calma aí, eu vou colocar a de trás pra ver se ele fica a bamba aí ó Ah beleza, ficou reto? É, não ficou retinho, retinho Mas tudo bem, vamos encaixar o resto das rodas aqui Beleza, falta só essa E agora que eu lembrei que tem como andar rápido aqui né Então ó, encaixou mais essa, vamos abrir aqui a porta né Pra gente conseguir sair com o nosso veio, ah beleza Olha só, aquelas bolinhas lá que tem no... Oxe, esse negócio tá me seguindo? Eu tô sentindo que esse treco tá me seguindo hein galera, não é possível Olha isso, calma lá, vou correr velho Mano, se esse daqui tiver me seguindo, eu vou tentar botar ele aqui dentro do porta-mala Calma aí, tirei o porta-mala, será que ele pula aqui dentro? Mano, o treco tá me seguindo real velho, olha isso Eu queria que ele pulasse aqui dentro do porta-mala hein, é, mas não vai não Ah, mas enfim galera, vamos ignorar isso daqui né Não a gente vai ficar brincando com esse negocinho ali E a gente não vai fazer com o nosso objetivo Vamos ver se o carro vai ligar Ó, ligou galera Inclusive já tava até andando pra frente né Tem outra câmera? Ó, tem outra câmera aqui Beleza Mano, aquele trequinho ali tá me seguindo, não é possível Eu tô sentindo que ele tá me seguindo, olha isso, tá até batendo no carro Mas enfim, a gente tem aqui uma casa velho, abandonada Será que tem alguma coisa ali pra gente pegar? Vamos verificar galera Deixa eu desligar o carro né, a gente tá com 50 E... mano, por que o carro tá andando pra trás velho? Eu paro o carro e tipo, ele fica andando pra trás Aí ó, parei Agora parou de andar pra trás Mas enfim, vamos sair aqui A gente tá ali com 50% de gasolina Deixa eu ver aqui Foi quase... ah beleza Eu cliquei o botão errado e tirei a porta, tá ligado? Então ó, vamos ver aqui a gasolina Só verificar ó Ah, 53%, tá bom mano, tá bom Vamos ver se a gente acha algum galão de gasolina aqui dentro dessa casa É... tem nada aqui Vamos subir então Ó, achei gasolina aqui galera Achei um galãozinho de gasolina Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesses outros cômodos É, parece que não tem mais nada aqui dentro hein Olha, tem um pneu aqui Ah beleza É até que bonitinho né cara Vou levar esse pneu aqui também ó Solta o galão ali Espero que não derrame né, a gasolina E vamos levar esse pneu aqui Cara, eu acho que esse pneu vai ficar mais bonitinho aqui no carro hein Vamos ver Só que eu teria que encontrar outros pneus desse daqui né Pro carro ficar bonitão né mano Eu acho que eu vou colocar esse... Ah não mano, não vou deixar esse daqui aqui mesmo Vamos pegar ali o nosso galão de gasolina E a gente já abastece aqui o nosso veículo E deixa ele aí né, com uma porcentagem maior de gasolina Porque não vai ser fácil ficar achando gasolina aqui não mano ó Ah beleza, conta direitinho ali ó 5 litros, enquanto tá abastecendo Tem aqui meio que uma garagem pra gente olhar Ah aqui ó, achei outro pneu Achei mais gasolina, vou instalar Mas esse daqui vai faltar só mais dois aí né Pra gente deixar o carro aí mais bonitinho mano Então ó, vamos tirar desse lado aqui Joga aqui, cadê ó Pega aqui E é só encaixar mano A gente tem um galão vazio E a gente tem outro galão aqui dentro Será que tá cheio esse daqui? Olha, esse daqui tá com 4 litros e meio basicamente Vamos colocar aqui no carro também ó Vamos esperar encher Depois que a gente cai né Parece que eu verifiquei tudo nessa casa aqui ó Ali tem uma estrutura ali na frente E o resto é só deserto né mano Enfim Vamos ver se terminou de encher aqui Olha lá, já terminou de encher Vamos dar uma explorada então rapaziada Agora a gente ficou com 74% aí de gasolina hein Eu acho que dá pra andar bem aí Só que o nosso carro aqui é um pouquinho lento hein galera Será que tem como a gente achar um motor mais potente aí pra ele? Enfim, vamos parar aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa de interessante Desligar o carro né Pra não gastar gasolina à toa E aqui tem o que? Ó, mais gasolina Eu vou deixar esse daqui no porta-mala né Vamos abrir aqui Calma aí, solta Abre Vamos guardar aqui no porta-mala Eu espero que não bugue e saia daqui Ó, daqui é o que mano? Daqui é comida? Eu acho que é comida hein Aí me alimentei Mas a barrinha ali não subiu Daqui é o que? Seria cereal? Ah não Eu tô com sede A outra barrinha ali é de sede mano Vamos ver se a gente acha Aí ó, mais um pneu galera Vai faltar só mais um Aí ó, achei um motor novo Será que é igual o meu? Ah beleza Do nada tem um motor e ali uma gasolina no meio da pista mano A gente vai verificar já já Ué, entendi nada mano Apareceu aqui a opção de anúncio na tela né Que ia ter anúncio e não aconteceu nada Mas enfim É, vamos pegar aqui esse outro motor Deixa eu só abrir aqui pra ver se é igual né Vou colocar esse daqui aqui Vamos ver se esse motor que a gente achou aqui É o mesmo ou é diferente Parece ser o mesmo hein galera É, olhando aqui É o mesmo motor né Mas por via das dúvidas Eu vou pegar aqui o que eu acabei de achar Deixa eu só verificar isso daqui ó Realmente mano Um galão aqui no meio da pista Abandonado aqui ó E um pneu né Vamos ver se o galão tá cheio Aí ó, mais 4 litros de gasolina pra gente Tem mais um Ah lá ó, tem uma casa lá no fundo galera É, eu acho que eu vou lá naquela casa ali Pra dar uma averiguada naquela situação Será que tem como subir aqui nessa guarita? Vou botar aqui Vamos ver se dá pra subir galera Ah beleza, o treco não tem física Tudo bem então né É, eu acho que eu verifiquei tudo aqui Não tem mais nada né Só dar um bisu aqui É, realmente não tem mais nada Era só aquele motor ali E o pneu mesmo Cara, eu tô meio que na dúvida Se eu levo ou não esse motor aqui É, mas eu não vou levar não cara Se der ruim aí Cara, toda hora eu tiro a porta né Eu clico o botão errado e tiro a porta Mas enfim Vamos entrar aqui E vamos dar uma explorada aí Vamos naquela casa que tá ali na frente Calma aí que eu esqueci de fechar o porta-mala né Mano, eu sou muito inteligente né cara Aí ó, fecha Aí eu tirei a porta de novo Meu Deus cara Tô muito desacostumado aqui com esse jogo Mas agora sim, bora lá Ó, tem uma estrutura ali na frente também Mas eu tô mais curioso pra ver essa casa aqui ó Então não tem nem estrada pra chegar nela Gasolina 71% A gente tem 2 galão Então eu acho que tá tranquilo por enquanto Se a gente achar mais gasolina aqui Vai ser melhor ainda E o resto aqui é só terra e cacto né Ó, achei uma parada de beber ali Eu tô precisando hein galera O boneco tá com sede aqui ó É bebida? Ah não, é comida enlatada mano É, subiu até um pouquinho a barrinha ali azul ó Verde sei lá Não, verde é de comida Azul mesmo Ó, mais gasolina aqui ó Quantos litros? 3 litros ó Tamo bem até agora rapaziada De gasolina né Porque de comida aqui Tamo passando fome De comida não, de bebida né Mas é o seguinte mano Vou colocar esse daqui aqui ó Pra não abrir o porta-mala de novo E vamos aí dar mais uma explorada galera Pelo visto não tem nada mais pra cá Então vamos lá naquela estrutura grande lá ó Na verdade eu tô vendo até outra ali na frente ó Vamos aí por essa direção aqui Tem uma parada ali na frente também Ó, eu tô muito afim de ir naquela estrutura ali Mas eu tô vendo essa casinha aqui mano E ali do outro lado também tem outra Outra casa né Então eu vou ir nessa Depois a gente vai ali pra direita Ó lá, tem mais ali Cara, tem muita coisa aqui cara Parece que ia ter um navio lá de fundo ó Aí ó, mais gasolina pra gente Esse daqui é um galão diferente hein Esse daqui é um galão diferente Bora verificar Mano, eu espero que o carro não desça aqui Se descer vai lá pra baixo Enfim, ó 7 litros mano 7 litros aí de gasolina Vou colocar aqui ó Vamos ver o que tem aqui dentro Ué, não tem como entrar aqui nessa estrutura? Aí ó, achei uma garrafinha de água galera Boa Tem que achar mais agora Que o personagem aqui tá com sede Não sei se fica a noite aqui Aí ó, mais uma garrafinha Boa, foi uma boa vim aqui hein Gasolina e água Pelo visto não tem mais nada É, realmente não tem mais nada aqui A gasolina já foi colocada Então, ah beleza cara Como que eu esqueço de coisar a porta aqui? É o outro botão Boa, boa 90% aí de gasolina A porta do carro por algum motivo não fechou né Mas tudo bem O carro não tem nem força pra subir aqui ó Sem malo Cara, eu vou ir naquela estrutura ali Que ela é grande né E depois a gente volta aqui pra estrada Porque tem algumas casas ali pra frente né Aquela dali É a que eu tava Não mano Tem mais uma casa ali A que eu tava era aquela lá de fundo Então vamos voltar aqui nessa estrutura Depois a gente parte pra aquela Em direção ali né Ó Ah beleza, eu bati o carro Ainda bem que não tem dano né Beleza Sobe aqui Vamos ver se tem Aí ó Cereal mano Vamos comer Tem aqui Gasolina né Vou jogar lá embaixo Que aí depois eu pego Aqui tem o que rapaziada É, tem um pneu aqui Vamos ver lá do outro lado Se tem alguma coisa Ó, tem mais pneu aqui E tem outro motor hein Parece ser o mesmo galera Mas eu vou jogar lá embaixo né Qualquer coisa eu pego ele depois Ali ó Tem mais água aqui Aí ó Mais gasolina também Vamos jogar ali embaixo Depois a gente pega E aqui tem água Vamos beber Porque tá calor hein rapaziada De novo aquela mensagem De anúncio Só que não vai aparecer anúncio né Porque eu sou inteligente E desliguei a internet Beleza Não tem mais nada aqui Será que eu tô mudando? É, não tô mudando E esse treco aqui Não para de me seguir cara Esse negócio ali Não para de seguir rapaziada Vamos colocar Beleza mano Eu dei um chute no treco Nem sabia que dava pra fazer isso Vamos aí Pega aqui Coloca aqui dentro A gente já tá ficando Cheio de gasolina E isso daqui é uma boa hein Porque aqui no deserto É o que a gente vai precisar Bastante mano Porque não tem posto né Ou tem Ah eu encaixei aqui sem querer Tira Aí ó Bota aqui dentro Ah velho Eu esqueço que eu tô clicando No botão errado Tem que me acostumar Aí ó Tô falando que eu me esqueço Tem que me acostumar com isso cara Ou então eu deixo sem porta De uma vez né Já que toda hora eu fico Bom agora sim Vamos seguir por essa direção E tem uma casa ali na direita Só que eu vi que tem mais estrutura Aqui pra frente Eu tô muito curioso Pra explorar aquela casa ali Porque tem dois andares E ali ó Mano parece ter um barco É um barco realmente ali É um navio Sei lá Mas vamos aqui nessa casa Depois tem mais coisa ali na frente Pra gente explorar também Cara é muita coisa que tem aqui no mapa Esse mapa aqui é muito grande Pelo que parece E eu até já me perdi né Da onde que eu vim Eu lembro daquela estrutura lá Eu acho que eu vim de lá mano Beleza Tem comida aqui ó Vamos deixar aqui Depois a gente pega e bota na mala Mais comida Vamos jogar lá embaixo Beleza Gasolina Mano eu tô ficando cheio de gasolina hein Será que vai atingir o limite ali E aí Caramba Mais um pneu Agora sim a gente Vamos beber essa água aqui Agora sim nosso carro aí Tá com os quatro pneus igual né Aí ó Agora sim Tá bonitinho mano Será que tem como pintar esse veículo Eu não sei Eu acho que não tem não Vamos abrir aqui Vamos guardar Não sei nem se vai ter espaço aqui Pra guardar o resto hein Beleza Coloca aqui Tá enchendo já Tem mais gasolina ali em cima Que eu vi Mas vamos guardar isso daqui primeiro Bom tem uma latinha aqui Vamos comer Aí ó Mais gasolina Não sei se tem como entrar aqui dentro Ou se é só o segundo andar mesmo Vamos dar uma volta aqui pra ver Oxi Tem uma torre aqui Daqui é água Acho que é água hein Aí isso daqui tem física Aí ó Mais uma comida enlatada E pelo visto não tem como entrar aqui não É realmente É só andar de cima né Então vamos guardar essa comida aqui Galera eu realmente quero achar outro carro Ou um motor né Pra esse veículo aqui Eu não sei nem se eu vou descer do carro mais Vamos dar um bisu aqui por fora Se tem alguma coisa interessante ó Ah eu acho que tem um motor ali em cima hein Tá falando mano Olha esse carro Do nada ele morre Mas enfim Queria dar a volta aqui Pra ver o que tem aqui primeiro Mas pelo visto tem um motor ali em cima hein Não tem subida rapaziada A gente vai ter que subir por essas caixas aqui Vamos fazer um parkour aqui então ó Beleza Boa Mano O personagem Não tem altura pra pular essa caixa aqui Caramba É impossível subir nisso daqui velho Eu tinha conseguido bugar aquela Aí ó Buguei Ah buguei e pulei pra baixo Tem que pular na pontinha E depois pular pro lado velho Tipo assim ó Cara eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar meu carro aqui do lado hein Aí eu subo no carro E eu acho que eu consigo subir ali em cima Porque desse jeito ali não tá dando não ó Dá pra subir no carro E eu acho que dá pra pular ali em cima Aí ó Vou colocar aqui o carro Aí eu acho que dá pra pular do carro lá pra cima Deixa eu só encostar mais aqui ó Tipo assim Assim eu acho que dá Vamos testar agora se vai dar certo isso Mano parece que o pulo aqui é todo sei lá Todo bugado com delay e tal Mas eu consegui subir hein E tá aqui ó Um motor diferente Cara parece que eu só encontro o mesmo motor velho Enfim eu vou instalar ali no carro né Vai que anda mais E eu fiquei tanto tempo tentando pular aqui Que deu até sede Então vamos beber essa aguinha aqui Vamos ver se dá pra gente visualizar alguma coisa daqui Interessante hein Bom eu vim de lá eu acho Então vamos ir pra lá rapaziada Ah beleza eu levei todo esse esforço pra subir ali E a gasolina tá vazia mano Agora que eu olhei tá vazio Já ia guardar aqui o treco vazio né Vamos trocar aqui o motor Vamos pegar esse outro aqui Aparenta ser o mesmo né Mas não custa nada testar Então vamos instalar aqui E é isso Vamos partir aí Pra nossa aventura E eu tirei a porta mais uma vez né E olha só esse bug mano O personagem aqui ele é forte Ah beleza agora não bugou Tem hora que ele bug e empurra o carro Cara agora eu vou lá naquele navio ali Eu tô muito curioso pra ver o que que tem lá hein galera Tem uma estrutura aqui na frente também Mas eu tô mais curioso ainda pra ver o que que tem naquele navio É pra ir pelo navio aqui já é caminho né Porque ali tem uma parede de terra Então vamos dar um bisu aqui bem rápido Ó tem gasolina ali dentro Boa Depois a gente volta e pega essas coisas aqui ó Tem mais gasolina E nada de um motor hein Nada de um motor realmente galera Eu não vou achar um motor mesmo não hein Ao menos não o que eu quero Ah beleza eu não tenho força pra subir aqui É eu acho que eu não calculei que o meu carro não tinha força pra subir aqui Calma aí Será que tem como puxar o carro? Ó finalmente tô chegando aqui E a gasolina tá bugando e tá saindo aqui do carro velho Cara eu espero que tenha alguma coisa aqui né Ou eu vim aqui eu tô achando muito que eu vim aqui à toa galera Calma aí dá pra ver aqui por baixo ó Vamos dar um bisu É parece que não tem nada e eu vim de fato aqui à toa Só vou descer pra verificar melhor hein Ah mas no meu carro não tem força pra acelerar Olha isso galera Tô falando que a gente precisa de um carro novo Ó tem mais navio lá pra frente Tem muita coisa eu vim nesse daqui à toa Vamos ver se tem alguma Ah beleza a gasolina Falei mano que ela ia fugir Tá tudo dando certo hoje Parece que a gente chegou num posto aqui abandonado O que que é isso daqui? Parece que tem alguma coisa interessante aqui Bora verificar rapaziada Deixa eu só pegar minha gasolina aqui que saiu E a gente tá ficando com fome hein Aí ó vamos gastar logo ela Porque o porta mala tá cheio né E tá até bugando as coisas E tão querendo fugir ó Tem mais gasolina ali na frente Tem como entrar aqui ó Gasolina Ah beleza calma aí Gasolina aqui dentro também Vamos pegar aí ó Ah não esse daqui tá zerado Eu esqueço de olhar a numeração Olha lá tô falando Mas tem como chutar a gasolina Esse daqui também tá zerado E aqui dentro tem alguma coisa Será que tem um motor? É só tem um pneu aqui dentro Vamos ver aqui atrás É galera Parece que a gente não tá com muita sorte hoje não Tem como interagir com esse daqui? Também não hein Também não rapaziada Parece que a gente não tá tendo muita sorte no vídeo de hoje hein Comenta aqui se você gostou Se você quer mais The Long Drive aqui mobile No canal eu posso fazer uma série aqui A gente pode tentar achar e montar carros aqui que tem no jogo beleza? A gente tem que achar as peças e tal Achar motores melhor Eu acho que dá pra fazer uma série aqui de sei lá uns 5 episódios bem interessantes Então deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você quer mais The Long Drive mobile aqui no canal E aí E aí